Bom dia, bom dia, bom dia galera, a oração mais especificamente, vamos ver agora que horas são, são 6 e 10 da manhã, já ligou a cana aqui, bora vim ligar essa luz aqui, porque não tá tão claro, né, mas já amanheceu, nosso dia se iniciar agora e este vídeo aqui também. Fala galera, aqui é o Olavlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal galera, estamos dando gol no nosso dia, agora são 6 e pouquinho da manhã, bora que bora, já estou iniciando mais um vídeo aqui no canal já, estou iniciando né, o meu primeiro vídeo do dia, minha programação hoje graças a Deus tá cheia, tenho 3 vídeos pra gravar, além desse, então são 4 vídeos hoje pra gravar. Nossa né, você acordou simplesmente 6 e 7 da manhã, 6 e 10 da manhã, pra começar um vlog não galera, eu fui dormir 1 e 20 da manhã, dormi até que cedo né, normalmente dormi lá pras 2, 12 e meia, e eu acordei 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, morrendo de dor nos meus dois joelhos, né, que desde aqui ó, há muitos anos atrás eu tive uma trombada no futebol, e eu sinto muita dor nele, só que nessa noite eu tava sentindo muita dor nas juntas né, do joelho, aí simplesmente eu acordei pra tomar remédio, perdi seu sono, tava lá vendo TV, eu falei, por que não já começar logo um vlog aí, já adiantar o vlog que eu tinha pra gravar, então bora que bora, já iniciar nosso vlog aí, no momento galera, vou ser bem sincero aqui pra vocês, eu não acordo nesse horário, não, tipo, eu vou dormir 2 e meia da manhã, eu acordo lá pras 11, meio dia, mas eu já vou aproveitar aqui que eu acabei perdendo o sono, já já vou meter logo esse vlogizado aqui, já estou no YouTube já, e já estou com meu fone de ouvido, por que? Irei começar meus treinos agora, meus treinos matinal, vou arrumar minha cama aqui, e já vou começar a treinar, fazer algumas séries de abdominal, fazer 4 séries de abdominal, cada série fazendo 25 repetições, depois eu vou fazer 2 minutos de prancha, depois eu vou fazer mais um exercício aí pra finalizar e já começar o dia treinando, pois nós temos mais de 3 vídeos pra gravar, além desse, então são 4 vídeos hoje, e eu quero que vocês me acompanhem no vídeo de hoje, que é simplesmente mostrando minha rotina de férias aí, tá? Tirando que não acorda esse horário né, mas vamos fingir que eu acordo esse horário todos os dias né, mas bora que bora, já se inscreva no canal, veja o vídeo até o final e compartilha, e também me siga no meu Instagram, roba leo, vlog do zip do T, então bora que bora, que hoje estou aí bastante empolgado, muita coisa vindo pela frente aí, então bora que bora, começar os nossos treinos. Bom galera, hoje eu estou aqui, já ajeitei a cama, já dobrei tudo, está tudo certinho, coloquei meu fone do Bluetooth, bora que bora, agora são 4 séries de 25 repetições, bora que bora pro nosso treino, agora são 6 e 20 da manhã, e bora que bora, que hoje o dia é muito produtivo, veja o vídeo até o final, foi isso, é muito importante, então, editor, mete esse vídeo clipe em 3, 2, 1 e... Bom galera, gravei bem pouquinho do meu treino, quer dizer, eu gravei simplesmente só o primeiro exercício, abdominal nem gravei, nem gravei a prancha, nem nada, gravei bem pouquinho, porque eu queria mais focar no meu treino, do que acabar gravando mesmo pra vocês, ainda mais que o editor ainda colocou em timelapse aí pra vocês, beleza? Bom, já tomei meu banhoso, já treinei, já começamos já, 7 horas, e hoje eu tenho algumas programações de vídeo galera, pra fazer bem da hora aí pra vocês, então possivelmente mais pra frente aí, vai sair pra vocês alguns vídeos, envolvendo tudo que eu estou gravando hoje, mais pra frente aí vai sair pra vocês. Bom galera, eu espero que, sinceramente, vocês estejam gostando desse tipo de vídeo que eu venho trazendo, né, desses vlogs aí, mas mostrando meu dia a dia, né, meu dia a dia mesmo, e por mais que hoje eu tenha saído um pouquinho da minha rotina, né, em questão de acordar cedo e tals, simplesmente eu acho que eu consigo fazer um vlog bem da hora, fazer um vlog render, tem alguns vídeos pra gravar, então eu vou dar, meio que nesse vlog aqui que eu estou gravando aqui pra vocês, que é simplesmente mostrando uma rotina minha das minhas férias, eu vou ter que inserir outros vlogs no meio. Parece que eu não tô conseguindo, aí não tem condição nenhuma desse, agora foi. Então eu vou ter que inserir alguns cortes nesse vídeo, então, agora são 7 horas da manhã, então eu vou voltar com vocês mais pra frente, porque eu tenho um vlog aqui pra mostrar o setup aqui novo, do quarto novo aqui pra vocês, então eu tenho que gravar algumas coisas, e se você, neste momento, estiver te perguntando, Léo, o que você está fazendo, pelo amor de Deus? Eu estou colocando o meu... Meu... Qual foi o nome disso aqui mesmo? Negócio que ajeita minha coluna, galera, isso aqui, ó, inclusive eu já gravei pro canal, eu vou gravar outro vídeo, Isso aqui? Que é simplesmente um negócio que eu tenho que arrumar minha postura, eu sou muito porcunda, né, eu sou meio assim, né, então isso aqui é mais pra arrumar minha postura, porque... minha postura é muito incorreta. Então mais pra frente eu volto com vocês, tá, eu vou gravar alguns vídeos aqui, e daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Até já já. Voltando agora com vocês, galera, bom, acabei de postar aí, ó, tô subindo o primeiro vídeo do dia, aqui 10 minutinhos, termina, tô fazendo um CEO, né, meu novo setup gamer de edição de vídeos, esse vídeo vai sair dia 18, tô aí postando pra vocês, né, fazendo um CEO, fazendo um negócio diferenciado aí, postando o primeiro vídeo do dia, né, tá sendo o meu segundo, porque eu tô gravando este, já tô postando este, daqui a pouco eu vou ter que gravar outro, e mais tarde eu vou gravar um react também, e mais pra noite eu tenho que gravar a primeira noite, né, passando a primeira noite aqui no nosso novo quarto. Mas bora que bora, fazendo o CEO desse vídeo, preparando pra colocar a tela final. Então bora que bora, galera, acompanha aí nosso dia, ainda são 8 horas da manhã, muita coisa pela frente, daqui a pouco vai sair vídeo novo no canal. Então bora que bora, bora que bora e acompanha aí, porque o vlog só acabou de começar, né, e ainda nem começou direito. Bora que bora que o dia também nem começou, então já já volto com vocês. Opa, tudo bem, Camilo? Primeiramente um belo de um boa noite pra vocês. Galera, depois daquela hora que eu me despedi de vocês, eu acabei capautando, à tarde eu acabei jogando um pouco, acabei gravando um vídeo quase agora, que foi um vídeo, né, que foi que simplesmente eu achei esse copo abandonado aqui dentro da minha casa, né, que é um copo que eu tenho há muitos anos, e simplesmente eu peguei, abri e gravei um vlog pra vocês, quase agora, né, mostrando o que que tem dentro desse cofre aí. E naquela hora, depois que eu me despedi de vocês, eu deitei ali na cama, capotei a cor de duas e meia da tarde, porque eu não tô acostumado a acordar cedo, então já juntou também o cansaço. E galera, eu tô postando aqui já o vídeo já do cofre que eu acabei de gravar, tá sendo o meu, se não me engano, gravei um vídeo, esse aqui tá sendo o segundo, eu tenho que gravar mais dois, esse daqui com esse daqui, vai ser o quarto vídeo de hoje, eu ainda tenho que gravar um vídeo ainda, passando uma noite, a primeira noite aqui, no quarto novo, então, se não me engano, acho que são seis vídeos, seis não, cinco vídeos que nós temos que gravar hoje aqui, pra vocês. Ai galera, tô postando aqui, não tem nem título, nem descrição, nem nada, se eu vim aqui, dar F11, né, F11, vou dar F5 aqui, pra atualizar thumbnail, é, esse vídeo tá sendo enviado agora, falta só um pouquinho pra ser enviado, tô aqui fazendo CEO, e galera, esse daqui é o cofre, ó, eu tenho esse cofre há uns 10 anos, mas ele tá uns 6 anos parado, galera, mais ou menos, sem ninguém abrir, sem ninguém fazer nada, ó, a thumbnail do vídeo, mais pra frente aí vai sair pra vocês, ou possivelmente esse vídeo, até mesmo esse vídeo, já saiu aqui pra vocês, e eu não sei, falta 8 minutos, pra esse vídeo sair, né, 50% do upload, vou vir deixar aqui, e ainda falta muita coisa, galera, pra mim finalizar meu dia, então lá possivelmente, lá pra madrugada, eu venho finalizar esse vídeo aqui com vocês, então possivelmente, até mais tarde, porque ainda tenho vídeo pra gravar, vou postar esse, já vou gravar o outro, que é a parte 2 desse, que é esse aqui, é mostrando o cofre, aí tem a segunda parte desse vídeo, que é eu abrindo e mostrando o que tem dentro desse cofre, então, já já eu volto com vocês, mais pra frente eu volto com vocês, mil milhão de anos depois, vindo aqui galera, finalizar o vlog aqui com vocês, gravei 3 vídeos, contando com esse, que eu tô gravando agora, né, são 4 vídeos hoje, consegui gravar 4 vídeos, né, um a mais do que o normal, normalmente eu só gravo de 2 a 3, mas, hoje foram 4 vídeos aí pra vocês, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, já grato seu like, se você gostou do vlog, uma pegada mais diferenciada, mostrando o meu dia a dia, mostrando a questão de edição de vídeo, de tudo, o vídeo foi, espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis e fui, me siga no Instagram, é isso, tamo junto, valeu, até o próximo vlog aí, do canal, tamo junto, é nóis, 2 vídeos aí por dia, 11 horas da manhã e 6 horas da tarde, tá bom? Valeu, é nóis e fui! Tchau!